Imagine uma enorme bola de futebol americano no sistema solar. Quer dizer, a Terra em formato de uma? O que poderia mudar o formato do nosso planeta tão drasticamente? O que isso significaria para a manutenção da vida por aqui? Este é e se... E isto é o que aconteceria se a Terra tivesse o formato de uma bola de futebol americano. Se você acha que a Terra é redonda, você não está 100% certo. E se por acaso você acha que é plana, sinto de dizer, mas você está redondamente enganado. Na verdade, a Terra tem a forma de um esferóide achatado. É uma esfera achatada nos polos e alargada no Equador. Embora a maioria dos planetas sejam esferóides achatados, existem alguns objetos cósmicos com formatos estranhos. Uma das luas de Saturno, Prometeu, por exemplo, lembra uma batata. E este cometa parece um pato de borracha. E há um exoplaneta com a forma exata de uma bola de futebol americano. Imagine se a Terra fosse assim. Isso não seria bom para nós. Este planeta oval é o WASP-121b. E seu formato se deve ao fato de estar muito perto da sua estrela. As forças gravitacionais das marés desta estrela afetam o planeta de maneira desigual, alongando o Equador. E a proximidade com a estrela faz com que a atmosfera do planeta chegue a 2.500 graus Celsius. Isso equivale a metade da temperatura do Sol. O WASP-121b é um absurdo de calor. É muito mais quente do que o centro do Rio de Janeiro no verão. Você definitivamente não gostaria que a Terra trocasse de lugar com esse planeta. Mas e se o nosso planeta fosse para mais perto do Sol? Isso seria o suficiente para remodelar a forma da Terra? A Terra orbita o Sol a uma distância segura de 150 milhões de quilômetros. Os cientistas chamam essa distância de unidade astronômica, ou UA. Se a Terra ficasse alguns milhões de quilômetros mais perto do Sol, as coisas esquentariam demais por aqui. Se movêssemos nosso planeta para a órbita de Vênus, por exemplo, receberíamos 92% a mais de energia solar. O calor não seria imediato. Primeiro, o aumento da luz causaria um efeito estufa descontrolado. Todas as nossas geleiras derreteriam e contaminariam a atmosfera com altos níveis de metano. O nível do mar subiria e obrigaria as pessoas a se mudarem das costas inundadas. O aumento da área marítima absorveria mais calor, elevando ainda mais a temperatura dos oceanos. Conforme os gases do efeito estufa se acumulassem, nosso planeta atingiria as temperaturas de Vênus. Estamos falando de temperaturas de até 462 graus Celsius. Como é de imaginar, não haveria vida em um lugar tão quente. Mas e se a Terra chegasse a ter a forma de bola de futebol americano, sem o calor extremo? Então a vida continuaria, mas seria um pouco diferente. Como a Terra teria que girar mais rápido para manter o novo visual, os dias por aqui seriam curtos e teriam poucas horas. Outra questão é que a gravidade não seria distribuída de maneira uniforme por todo o planeta. Os polos teriam menor gravidade, enquanto a atração gravitacional no Equador seria mais forte por haver mais massa ao redor do Equador. Fora isso, a vida continuaria. Nós simplesmente habitaríamos um planeta com a forma de uma bola de futebol americano. E talvez isso acabasse com as brigas entre os norte-americanos e o restante do mundo sobre qual futebol é o melhor. Se a Terra mudasse de formato, eu gostaria mesmo é que virasse uma rosquinha. Mas isso é história para outro ICI. Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de ICI todas as semanas.